RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um pequeno problema sobre probabilidade. O problema diz o seguinte. Emília registra veículos para o departamento de transporte. Veículos utilitários esportivos, também conhecidos como SUVs, representam 12% dos veículos que ela cadastra. Seja v, o número de veículos que Emília registra em um dia até ela registrar o seu primeiro SUV. Suponha que o tipo de cada veículo é independente. Encontre a probabilidade de que Emília registre mais de quatro veículos antes de registrar um SUV. Então, vamos primeiro pensar sobre o que é essa variável aleatória v. O v representa o número de veículos que Emília registra em um dia até ela registrar um SUV. Por exemplo, se a primeira pessoa que está na fila ou que passa pela porta tem um SUV e ela registra, então, v é igual a 1. Se a primeira pessoa não tiver um SUV, mas a segunda sim, então, v é igual a 2. E continua seguindo nessa mesma ideia. Então, esse problema é um caso clássico de variável aleatória geométrica. Uma perguntinha que eu quero fazer aqui para você. Temos uma métrica muito clara de sucesso para cada tentativa? Sim, afinal, temos um SUV ou não? Cada tentativa é independente? Bem, o problema diz isso. Então, são tentativas independentes. A probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante? Sim, temos uma probabilidade de sucesso de 12% para cada carro que ela for registrar. Agora, a razão disso não ser uma variável aleatória binomial é que não temos um número finito de tentativas. Nós vamos continuar registrando pessoas da fila até que a gente consiga um SUV. Sendo assim, o que temos aqui? O problema diz para encontrar a probabilidade de que Emília registre mais de 4 veículos antes que ela registre um SUV, não é isso? Sendo assim, nós temos que encontrar a probabilidade com um v maior que 4. Como sempre eu falo aqui para você, pause este vídeo e tente fazer isso aí sozinho ou sozinha. E aí, tentou? Vamos fazer juntos aqui agora? Vamos supor que ela esteja em sua mesa ou em qualquer lugar que seja, registrando os carros até que apareça um SUV. E ela pode ficar fazendo isso por um número infinito de anos até que um SUV apareça. Bem, talvez aí em sua tentativa você tenha pensado, se v é maior que 4, então a probabilidade para isso acontecer é igual a probabilidade com v igual a 5, mais a probabilidade com v igual a 6, mais a probabilidade com v igual a 7, mais e assim por diante, isso continua acontecendo infinitamente. De fato, isso é verdade, mas como que a gente consegue calcular isso? Aqui eu coloquei um número infinito de coisas. Será que existe alguma outra forma de pensar sobre isso? Uma forma de pensar na probabilidade em que v é maior que 4 é que isso é a mesma coisa que a probabilidade em que v não é menor ou igual a 4. Essas duas coisas são equivalentes. Então, qual é a probabilidade de que v não seja menor ou igual a 4? Bem, isso pode ser um pouco mais fácil para calcular, não é? Mais uma vez, pause este vídeo aqui e veja se você consegue fazer isso. Qual é a probabilidade de v não ser menor ou igual a 4? Bem, isso é a mesma coisa que a probabilidade de os quatro primeiros clientes, ou os quatro primeiros carros dos clientes, não serem SUVs. Qual é a probabilidade para que cada carro de um cliente que Emilia registre não seja um SUV? Bem, isso é 1 menos 12%, ou seja, 88%, ou 0,88. E se a gente quiser saber a probabilidade dos quatro primeiros carros não serem SUVs, basta multiplicar esse valor com ele mesmo 4 vezes, ou simplesmente elevar 0,88 à quarta potência. E isso é tudo que a gente precisa calcular. Então, vamos pegar nossa calculadora aqui e fazer isso. Aqui, podemos elevar o 0,88 à quarta potência. E isso é aproximadamente igual a 0,5997. Eu vou escrever aqui aproximadamente igual a 0,5997. Se você quiser, também pode escrever isso em forma de porcentagem, que é algo aproximadamente igual a 59,97. Ou seja, um pouco mais de 50% ou um pouco menor que 2 terços de probabilidade para que ela tenha que ver mais de quatro clientes até que ela veja um SUV. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!